O Centro de Farroupilha ganhou um novo e moderno espaço para aluguel de salas comerciais. O Centro Comercial Dona Ruth foi apresentado oficialmente no último sábado à comunidade. Idealizado pelo empresário Adelino Raimundo Colombo e sua família, o Centro Comercial Dona Ruth, está localizado aqui na área central da nossa cidade. Ele conta com 10 pavimentos e com mais de 50 salas disponíveis para aluguel, além de garagem. No último sábado pela manhã, durante a solenidade de apresentação do empreendimento, o empresário Adelino Raimundo Colombo recebeu a reportagem da TV Cidade, proporcionou também à nossa equipe uma visita ao empreendimento e depois o empresário Adelino Colombo conversou conosco e disse que queria deixar uma marca na cidade de Farroupilha, a sua terra natal. Realmente, realmente, você sabe que a gente preza a sociedade da gente, viu? Eu fiz esse investimento pensando na minha cidade, tá? Como eu comecei a trabalhar aqui, nasci aqui e tal, confesso que eu quis deixar minha marca também aqui na cidade, viu? Então, é com muita satisfação que depois de tantos anos, viu? Depois de quase cinco anos de construção, o prédio está concluído, está totalmente concluído. E aqui, como eu te falava, foi feito um edifício com tudo que há de melhor. Tudo de bom? Tudo de bom, sem fazer economia, sem nada. Com toda a parte de segurança, de PPCI, condições de ligar a parte de ventilação, ar-condicionado em qualquer parte, está tudo prontinho, né? Garagem, tem dois salões e dois, subsolo de garagem, né? Salas grandes, instalações sanitárias de primeira classe. Foi realmente feito um trabalho do melhor possível. Claro que é um projeto muito bem pensado, muito bem planejado, até para que ele possa atender as exigências do momento. O senhor, quando pensou, sonhou esse projeto, o senhor pensava nele exatamente como ele ficou? Sim, sim, exatamente isso eu pensava, sim, né? Eu discuti muito com o nosso arquiteto lá, né? A Majone, ela acompanhou, viu? O Rui, aqui meu assessor, também acompanhou a construção do dia a dia. Foi tudo planejado e executado da melhor maneira possível e de melhor qualidade. Nada, nada ficou fora. Então, como eu te dizia, são salas, tu viu, são salas assim bastante amplas, muito bem feitas, com piso maravilhoso, acabamento e tal. Segurança, então, de ponta a ponta aqui, vai ter a entrada aqui, para alguém entrar no prédio, tem que se identificar, tem que ter identidade, tem que fazer todos os dados para poder entrar. A nossa preocupação é que não entre esse assaltante para dar uma sala com revólver na mão, assaltar o pessoal. Então, está planejado tudo do melhor possível. É um empreendimento de alto padrão, com todas as características e também há que muitos profissionais poderão instalar as suas atividades, o seu ramo de trabalho, também alugando esses espaços. Não, evidente, o objetivo foi esse, só salas de aluguel, só salas comerciais, uma aqui de frente, que é do Tério, e é de mais 48 aqui em cima salas, viu. Tem 53, 54 garagens, então, está tudo bem preparado, está tudo planejado, do que eu já disse e repito, do bom e do melhor. Qual o seu sonho, enfim, a sua expectativa com esse empreendimento aqui? O senhor tem muito conhecimento na área do varejo, no comércio, mais de 65 anos envolvido nessa área, agora entrando também nessa área de imóveis. Qual é a sua expectativa? Olha, Tchê, eu te digo o seguinte, todos os meus, quando a empresa dava lucro, no passado mandava lucro, a todo o dinheiro que a empresa me propiciou, os lucros distribuídos e tal, eu apliquei tudo, tudo, todos os valores imobilizados. Imobilizei tudo, não tenho fazenda, não tenho apartamento no Rio, nem em Miami, nem tenho aqui, eu tenho o meu aqui em Foropilho, um apartamento pequeno num prédio aqui, uma casa na praia, o resto está tudo na empresa e a renda é possível, sem descapitalizar a empresa de jeito nenhum, eu investi tudo em imóveis. Então nós temos, das nossas lojas, um terço, um prédio próprio. É uma forma também de rentabilizar o negócio. Não, em tudo é bom, e é também uma preocupação de errança, deixando meus filhos, eu prefiro deixar imóveis do que deixar, por exemplo, deixar dinheiro, o que vai fazer com dinheiro hoje? Não, vai aplicar, não rende, acaba perdendo. O imóvel, então, meu caro, o imóvel, ele não te dá uma grande renda, não te dá um grande retorno, mas é um imóvel, é um patrimônio que sempre tem valor. E a área central aqui, seu Colombo Farroupilha, que o senhor conhece muito bem também, a área central da cidade, ela carece de investimentos assim? Como é que é? A área central da cidade carece desses investimentos, do porte desse centro comercial, Dona Ruth? Ah, não tenho dúvida nenhuma, embora veja Farroupilha, uma cidade que está se desenvolvendo, estamos tendo ali bastante construções muito boas. Eu te confesso que, eu falava com o prefeito esses dias, eu quando, fim de semana, domingo, quando tenho tempo, que eu não tenho o que fazer, pego a minha esposa e vou dar uma volta nos bairros. Olha, só quem conhece os bairros de Farroupilha, tem cidades aqui em Farroupilha, num bairro muito bem organizado, com calçamento, com igreja, com supermercado. Olha, tio, eu fico muito feliz em ter investido muito, eu tenho aqui quase toda essa meia quadra disso aqui, né, aqui em Farroupilha, e tenho investido muito, muito satisfeito com que a cidade está crescendo, né, então, valoriza o teu patrimônio, né, entende? Então, imagina, é uma cidade pequena, que não cresce, não valoriza. Aqui valoriza muito o patrimônio, viu, Farroupilha, realmente é uma bela cidade, tem imóveis em Caxias também, Porto Alegre, então, o imobilizado é um bom negócio a longo prazo. É verdade, um excelente empreendimento que passa a fazer parte da vida do município de Farroupilha, projetado com o que há de melhor no mercado da construção e também com salas amplas, bonitas, modernas, bem localizado na área central de Farroupilha, com certeza vai ser o endereço de muitos profissionais liberais que buscam o diferencial. É o empreendimento do empreendedor Adelino Colombo. Farroupilha 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 Obrigado.